Classificação 12 anos Começou Monser Hunter Stories 2, Wings of Ruin, Monster Hunter Rise, evento digital, abril No evento digital de hoje, vamos trazer os próximos vídeos sobre Monser Hunter Stories 2, Wings of Ruin, lançando no 9 de julho, e Monster Hunter Rise, que já está disponível Em breve eu vou ver se eu faço live do Monser Hunter Rise, Wings of Ruin, mas primeiro, veja o novo trailer Novo trailer Oh, um Rathalos é incapaz de voar, coitado Nossa, essa arte está linda, gente Caçadores e montadores, que massa, velho Esse jogo vai intercalar os Riders e os Hunters, mano Eles são tipo nichos diferentes, os Hunters não lhe Não dão bem com os Riders A filosofia deles é diferente Olha o brabo aí Olha o brabo aí Causando problemas no mundo Eu vejo que o Rathalos se acesse em qualquer negócio engraçado, eu vou colocar um fim nisso Só acredite Você não quer saber o que está acontecendo? Eu não vi o Plesiote O Plesiote está também? Não reparei Estrela sonora de Monster Hunter Sempre daquele jeito Coisa linda Só vem, mano Esse Monster Hunter Stories vai ser foda, cara Olha só Que massa, mano Você pode receber aí se associando seus dados salvos A gente vai ganhar a armadura de Kamura, né? Se a gente associar o Monster Hunter Rise com o Stories 2 Olha os cenários desse jogo O Capcom está mandando muito bem no Switch, né? No trailer, eles estão no lado dos Hunters procurando você e o Rey's Wing, Ratha Mas depois de um certo turno de eventos, você e o Roberto se juntam e vão para uma aventura juntos Nós também vimos alguns caçadores misteriosos bloqueando seu caminho Eles parecem ter uma conexão com o jovem Hunter, Kyle O seu Palico, Skinno E os outros caçadores que esses dois estão trabalhando juntos Tá vendo? Os caçadores vão trabalhar junto com os Riders, mano Tipo, esse Ratalos aí Ninguém da vila apoiava que Que O menininho cuidasse dele, né? E ele se arrisca cuidando do Ratalos, né? Com o risco do Ratalos destruir todo mundo depois, quando ele despertasse O Stories 2, pela primeira vez, vai ter um modo co-op online Vai poder jogar Olha só, mano, o gamote, velho O Stories 2 features a um sistema de batalha base Nós fizemos algumas mudanças Então que os jogadores vão ter mais maneiras de strategizar durante a batalha É tipo o Pokémon, pessoal De certa forma, lembra Pokémon É um RPGzinho de turno, saca? Estratégia Só que você vai melhorando as suas armas Great Sword Tem todas as armas do Monster Hunter Tipo, papel Péreo e tesoura Muitos atacos de monstros são associados com um tipo de ataque O que faz os estilos de monstros mais claros para o jogador E ajuda quando strategizando according to their patterns Eu acho que tem aquele sistema de sua arma de fogo O monstro pede para fogo, você bate mais Então Nossa, eles deram um melhorado nos sistemas ali O sistema Aquela Se você e seu monstro escolherem o mesmo ato que você vai de frente a frente Você pode performar um ataque que vai preventar o monstro de atacar Se for igual ao Monster Hunter tradicional, tudo que você faz, você ganha também junto com o seu amado Você pode usar o charge do seu gage de kinship para performar habilidades de monstros e habilidades de monstros Ao performar habilidades de kinship junto com o seu monstros, você pode atender um grande dano para os monstros e atender os odds em seu favor Nós esperamos que você esteja esperando com o sistema de batalha melhorado deste jogo Quero muito jogar Muito provável que eu faça uma série desse jogo também E essa capa, como que está linda Essas montanhas de fundo, olha só Lindão, né? 9 de julho, né? Já estamos em maio e junho Falta dois meses aí, pessoal Pro lançamento já Monster Hunter Rise agora Novo trailer, novo trailer Eita O que está linda? Ah, a Kuxala, mano Já vi pela música Quê? Teostra? Teostra? Apex Diablos, mano Alpha Diablos, no caso, né? Rathalos Alpha, a gente já tinha visto no trailer Ih, vamos enfrentar o Azurus fora agora, mano O Alpha Azurus Fora do Freenese Olha o Telstra, como é que ele ficou Na Engenho do Rise A pressão minha, ele usou um golpe novo Agora está explicado aquele monte de armadura com resistência a vento Olha os chamílios Preparem suas builds anti-veneno Olha, a Tuff War, mano Teostrão contra Magna Mala Primeiro update, então Teostra, Cuxala Chamílios, dia 28 Dia 28 É amanhã, né É amanhã? Está a ferro, mano Ou será que já é hoje? Tem essa diferença entre Japão e Brasil, mano Além de chamílios Além de chamílios Além de chamílios Freenese Freenese Inicialmente Acho que eles vão trazer o Então, Ratalos e Diablos No Freenese, né E vamos Provavelmente a gente vai poder Caçar um Todos os monstros Alpha já disponíveis Vamos poder ser caçado Fora, mano Eita, moleque Enfrentar aquele Mizutsune lá, hein Alpha Olha as armaduras DLC DLC Vamos ver o novo DLC Que ser adicionado Depois desse update de título Várias armaduras de camada Você pode achar Caracter Edit Vouchers Que permitam você Re-editar Várias armaduras de camada Você pode achar A sua primeira Voucher de gratuito Ou fazer certeza Que é gratuito Gratuito Se você já perguntou O que seria Se os personagens Do Vila de Kamura Foram também Caçadores A gente vai poder Usar a voz Do Fungem E da Minuto Como caçador Seus dias São números Vamos Cacar Ah Você é uma Cuda, não é Você Deve ser Mais forte Como o Moa Agora os Hunters Tem voz Imagina No próximo update Devem liberar o Diablos Alpha Para enfrentar Fora da Olha Várias camadas De armaduras Já disponíveis Vocês viram Eu vi uma parte De camada Ali do Não sei se é camada Do Teos Novos penteados Olha A Coruja Virou Um Tucano Uma arara vermelha Sei lá Event Quest Finalmente Vai ter eventos Agora Você pode Também O jogo Não tem evento Vai ser os primeiros eventos Que vão chegar Até Novo 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 Agora Agora sim Mais caçadas de arena. Apenas caçadas de arena. Que realmente testem suas habilidades. Então, esperamos que você possa experimentá-las. Uma vez que sua capa de HR tenha sido deslocada. Você será capaz de esforçar armadura. Assim que você pode vestir o seu melhor. Enquanto mantendo as habilidades de defesa que você preferir. Opa! Eu entendi errado. Ou é camadas de armadura. Aqui são algumas outras ferramentas do update. Nossa, é muita coisa. Alguém? Pressão minha ou camadas de armadura ali? Roteiro, ó. Eu acho que é a agenda do jogo, né? O título update version 2.0 não será todo. Nós já estamos trabalhando na próxima update. Para Monster Hunter Rise. A próxima temporada. A próxima temporada. A segunda temporada. A segunda temporada. O que vai acontecer com a Vila de Kamura? A segunda temporada. Fim de maio. 3.0. Vários monstros inéditos. Oh, coisa boa, mano. O final verdadeiro do jogo. Ele vai chegar no update 3.0. Conteúdo de crossover. Se você tiver dados de armadura de Monster Hunter Rise. Você vai poder unlock a armadura de Kamura. Em Monster Hunter Rise. Você vai ser capaz de unlock o armadura de Kamura. Deve ser capaz de unlock a armadura de Kamura. Deve ser capaz de unlock a armadura de Kamura. Em Monster Hunter Stories 2. Se você tiver armadura de Kamura. Você vai unlock a armadura de Kamura. Olha que da hora, velho. A gente vai ganhar a armadura de Kamura. A gente vai ganhar a armadura de Kamura. É em camadas, né? Vocês pretendem jogar o Kamura de Kamura? Para reiterar. A história de Monster Hunter 2. Os Wings of Ruins. Estão lançados no 9 de julho. Tiago M. Dario. Vai se acostumando. Tudo de Monster Hunter é gratuito, mano. Até chegar uma mega expansão no futuro. Que aí traz uma porrada de monstro novo. Novo nível de dificuldade. Aí sim expande a história. Aí é como se fosse outro jogo, entendeu? Dentro do mesmo jogo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas gostei, mano. Será que encerrou? Encerrou? Com a tela preta assim? Poxa vida! Capcom. Encerrou mesmo naquela tela preta ali. Bom, para o pessoal do YouTube. Eu vou encerrar o meu react. Aqui neste ponto. Primeiras impressões. Muito boas. Vou reassistir com calma esse vídeo. Para fazer um vídeo de considerações. E depois vou fazer também um outro vídeo no canal. Falando sobre o que a gente pode esperar. Dos eventos de Monster Hunter Rise. Agora dando a minha opinião. Agora que eu já vi mais ou menos. Como é que a Capcom está se planejando. Beleza? Então. Esse vídeo aqui. Eu vou encerrar aqui. É um react. Do evento como ele foi. E aí. Aguardem. Que depois eu vou fazer um outro vídeo. Com mais calma. Analisando. Tem muita informação aí disponível. Que a gente viu. Eu vou ler com mais calma. Faço um outro vídeo. Para a gente bater um papo sobre isso. Beleza? E não esqueçam aí de deixar a avaliação. Deixar um comentário. E também das impressões de vocês. Iniciais do evento. É nóis. 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 Amém.